Oi meninas e meninos, este é o canal Sentimentos que se transformam em arte. Me chamo Cida Cristóvão, este é o primeiro vídeo deste canal, né? Se tiver aí a imagem meio assombreada, é que nós estamos gravando aqui na minha cozinha, né? E tá noite aqui já, já tá noitinha, então a imagem às vezes não ficou tão boa. É o primeiro vídeo deste canal, quero compartilhar com vocês. Por que Sentimentos que se transformam em arte? Estava eu meio entristecida, pensativa e querendo algo novo na minha vida e o Senhor colocou no meu coração esse sentimento, né? De transformação. Transformar. Transformar algo que eu ia jogar, algo que estava jogado em algum objeto de decoração útil pra minha casa. Não ligava eu pra decoração. Não ligava assim, tinha o básico do básico, não pensava em cores, em detalhes. E a partir daquele dia, o Senhor colocou no meu coração esse sentimento. Por isso que é Sentimentos que se transformam em arte. De um sentimento que eu estava triste, o Senhor colocou no meu coração de eu transformar os objetos. Quero mostrar pra você algum dos objetos. Então, como surgiu esse canal? Visitas, né? As pessoas vêm me visitar e perguntam, se interessam. Às vezes eu mostro no meu trabalho. Ah, que lindo, como que você fez? E falam, faz um canal, faz um canal. E tô eu aqui com esse canal, Sentimentos que se transformam em arte. Olha pra vocês verem. Vou mostrar alguns objetos. Um garrafão, papel reciclável. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo pra decoração. Também tem as garrafas, né? Muito lindo decorar. Vários modelos de garrafa. Eu vou só apresentar pra vocês alguns itens. Alguns itens aqui pra vocês ver como que é. Olha esse aqui. Garrafa de suco de uva. Esse é o grande. Olha os detalhes. Lindo, lindo, lindo. E eu gosto muito de trio, né? É dupla, trio. Aí, ó. Fiz três. O grande, o pequeno, o médio e o pequenininho. Olha que lindo. Eu uso ele assim. Às vezes eu uso ele aberto com uma flor aqui, né? Muitas vezes natural ou artificial. Olha, lindo. Vou mudando conforme a decoração qualquer, né? Então, minha casa tem várias decorações desse jeito. Agora eu tiro o objeto daqui, coloco ali, tiro de lá, mudo, né? E foi... E é muito lindo. É muito lindo, lindo, lindo. Tem esse aqui também, ó. Se você quiser saber como foi feita essa peça, esse objeto lindo aqui, ó. Coloca aí nos comentários. Eu quero saber o que nós vamos estar fazendo, eu vou estar fazendo passo a passo pra vocês. Os objetos que eu mostrei, vou estar fazendo vídeo, né? Nos outros lugares da minha casa. Em tudo tem algo que foi transformado. Aí a gente tá ajudando a natureza, né? Porque não está indo pra natureza. Eu estou pensando no meio ambiente. Estou decorando a minha casa. Estou presenteando as pessoas que eu gosto, né? Com os objetos decorativos. E tô alegrando também o meu coração, né? Tem as bandejas. Qual mulher que não gosta de bandeja? Até agora eu não vi uma mulher falar e eu não gosto. As bandejas organizam, as bandejas decoro, as bandejas vão pra mesa, a mesa posta. A bandeja vai pro cantinho do café, como eu tenho aqui. A bandeja vai pro quarto, na penteadeira, pra organizar os perfumes. A bandeja vai pro banheiro, vai pra sala. A bandeja é um item, né? Vou só mostrar três bandejas aqui que eu fiz. Mas eu fiz várias. Então eu vou estar mostrando pra vocês. Essa daqui é a primeira bandejinha que eu fiz, ó. Olha, a primeira bandejinha que eu fiz. O espelho. Era o espelho quebrado que eu tinha. O porta-retrato, a base. Primeira bandejinha. Olha que lindos pezinhos. Lindo, lindo. Eu fiz duas dessa. Tem essa daqui também. Essa fica no cantinho do café. Essa eu ganhei uma cesta, né? Dos meus filhos. E veio vários itens aqui nessa cesta. Essa era bem simplesinha, sem pintar. Pintei, decorei. Coloquei corda de sisal pra dar acabamento. Essa fica no meu cantinho do café aqui. Que é feita também com a gaveta, né? Reciclável. Se você se interessar de ver meu cantinho do café, você manda aí nos comentários, que eu vou estar mostrando pra vocês. Se você quiser que é passo a passo de como eu fiz, vou estar mostrando pra vocês. Essa é linda. Linda, linda. Então, um momento, um sentimento, né? De ser presenteado pelos filhos, né? Foi um dia muito feliz na minha vida. Meus filhos, tudo ao meu redor. Se transformou aí, ó. Olha que lindo. Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro daquele momento, daquele dia, né? Aí tem outra aqui também que amo também. Amo. Olha aqui. Linda. Essa aí eu coloco os temperos, né? Os temperos. Tá bem? Foi feito, viu? De reciclável. De coisas que não era bandeja, não. Não tinha nada a ver com bandeja. Se você quiser saber, ficou curioso aí? Curiosa? Quer saber? Manda aí. Vou estar tendo um prazer de responder pra você como foi feita essa bandeja aqui. Ela, eu coloco os temperos, né? Então, foi essa. E é isso. Vários itens. Vários itens de decoração. Minha casa tá cheia de itens de decoração. Presenteio, sabe? E é uma alegria enorme estar ajudando a natureza e enfeitando o meu lar. Tem aqui, meu esposo tá aqui colocando pra me mostrar, tá bem? Olha que linda essa mesinha. Essa mesinha é cadeira. Tava enferrujado, o assento quebrado, rasgado. Eu fui na minha mãe, minha mãe ia descartar. Falei, não mãe, vou levar pra mim. E trouxe, eu e meu esposo fizemos, lixamos, higienizamos, lixamos. E fiz duas mesinhas desta pra pôr perto do sofá. Linda, linda. Não tem quem não chega aqui em casa que não pergunta onde que eu comprei essa mesinha. É lindo, lindo. Eu mesma amei de paixão. Então, é isso. É isso que eu quero estar falando pra vocês. Vou estar fazendo outros vídeos. Ó, compartilha aí esse vídeo aí, compartilha aí. Siga-me nos Facebook, no Instagram. Sida Cristóvico CH. Comente aí. Deixa seu like aí que vai ajudar, né? Vai dar força pra nós continuar, né? A tá fazendo vídeo pra vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.